Olha só o que acontece quando a gente segura F3 mais C por 10 segundos Galera, nessa nova versão do Minecraft, na versão 20W07A Só se liga Estamos segurando Estamos segurando E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E aí gente, tudo tranquilo? Eu sou o Galerinha do Piores Ih gente, me desculpa por esse vídeo, tá saindo meio atrasado assim galera Eu tô gravando esse vídeo, esse vídeo é meio dia e 44 porque Eu acordei tarde hoje Acordei tarde porque eu quis, porque eu estava com soninho Estava fazendo meu soninho de beleza, Dona Creuza Enfim, hoje está muito quente galera Meu Deus, acho que tá uns 32 graus aqui na minha cidade Por isso que eu estou aqui nesse banho E enfim, hoje eu vou mostrar algumas coisas novas dentro do Minecraft Nova não, não sei se é bem nova no Minecraft Mas o que eu achei Será que eu vou mostrar pra vocês? Provavelmente vocês nunca viram algum youtuber fazendo isso, mostrando essa parada pra vocês Porque é um negócio meio técnico, tá? Mas eu acho que vocês vão gostar pra chuchu E antes de começar o vídeo galera, se vocês puderem deixar o likezinho Ou vou focar muito rápido E também se você puder se inscrever aí no canal Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal pra receber os vídeos dos Toquisitos E caso você seja inscrito galera Ativa o sininho dos Toquisitos Que está aí embaixo pra receber todos os vídeos E caso você goste de mim Ou não goste muito de Minecraft Tem o meu segundo canal chamado Estudio Jojando Que está aí na descrição do vídeo Que lá eu trago os jojos diferenciados E antes de começar o vídeo galera Eu queria mostrar que é pela primeira vez que eu vejo árvores no deserto Isso daqui é uma seed, tá galera? Da nova versão do Minecraft Se vocês quiserem pegar E depois da barra locate Villager Vocês vão ser teletransportado Não era pra ser teletransportado pra essa daqui Era pra essa daqui ó 48 menos 496 Mas vocês vão vir aqui E pela primeira vez Nunca vi na minha vida Árvore no deserto A gente já está no bioma do deserto A gente pode vir aqui ó Biome, biome Cadê o biome? Cadê o biome? Cadê o bioma? Aqui ó, deserto Uhul Tá ali galera E olha só Embaixo dele tem terra cara Que da hora né velho Enfim Era só uma curiosidade mesmo Porque tipo É da vila né Essas árvores aqui são da vilas Mas mesmo assim Não era pra nascer árvore no deserto Porque é um deserto né Não tem água no deserto Como é que vai nascer árvore né Meu negão doiteira É o chapéu Que bonzinho É a a a a a E aí E aí galera Hoje a gente vai aprender Algumas coisas dentro do Minecraft Que Normalmente ninguém fala muito sobre eles Que são digamos que Hotkeys No Minecraft Vocês sabem o que são Umas hotkeys São teclas Quentes Não galera Tô de brinques Enfim galera É o seguinte Hotkeys são isso daqui ó Vamos aqui em controle Vamos colocar em português Pra vocês entenderem E o estoquizinho Você também entender Meu brother do céu Vamos lá em português De Portugal Português de Brasil Porque de Portugal Eu não sou português né Se eu fosse português Eu falaria dessa vez Ah gente ó Eu tô bem louco Tá nesse vídeo Desculpa Enfim Oh Relatar e erro Essa parada de relatar e erro Aqui galera É da nova versão do Minecraft Eu estou na nova versão do Minecraft Nester's Update E hoje vai ser um dos primeiros vídeos Que a gente não vai falar Sobre os Nester's Update É mais ou menos né Porque a gente tá nessa versão Enfim O que que acontece galera Hotkeys São teclas De Do jogo Que a gente pode clicar E vai acontecer Alguma coisinha Tá bom Por exemplo Temos aqui A shift esquerda Que é agachar E tudo mais Temos aqui Abrir e fechar inventário Que é o E Temos aqui o X Que é carregar a barra rápida Que ninguém usa isso aqui Salvar barra rápida O que que é isso aqui Eu vou colocar aqui Peraí O que que é isso aqui Isso daqui não é aquele negócio De apertei Y E agora eu aperto X Ela volta Não Não é galera Não sei como é que funciona aquilo ali Mas tudo bem Ninguém liga né meu Enfim Deixa eu tirar isso aqui Estranho Tá Temos a câmera cinematográfica Que o pessoal tirou do Minecraft Né galera Até hoje não sei o porquê Eles tiraram Mas ele ficava na F8 Meu Deus Minha voz tá complicada O F8 vai deixar a câmera assim ó Tá vendo que ela tá meio lentinha Eu gosto muito dessa câmera E tal Eu usava ela muito Pra fazer meus vídeos de 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 Machinima Você lembra dos meus vídeos de Machinima E se Minecraft Galera Comenta aí Quem se lembra do E C O Minecraft Comenta aí galera Quem se lembra do E se Minecraft Galera Eu tenho certeza que poucas pessoas Se lembra do Esse Minecraft Galerinha Mas comenta aí que eu quero saber Ok Enfim Depois temos Deixa eu tirar essa tela aqui Que ela fica me enjoando Depois de um tempo Ó Temos depois aqui Destacar de jogadores Que é o espectador O espectador Eu até hoje Eu não entendi muito bem Tá Mas F9 Ele não vai Ele não muda cara Até hoje Eu não entendi Velho Mas Tive Muito Muito Enfim Depois temos aqui Claro Os outros aqui Mudar de perspectiva Que é o Alt Que eu sempre uso Tela inteira 11 Ver Progresso Que é o L Progresso Nada mais é do que aquelas Estatísticas Alguma coisinha assim Mas enfim Depois Aqui galera Tem o F3 Olha só Que é onde a gente vai Querer chegar Nesse vídeo Cadê o F3 Nossa Ele não coloca Velho Ele não coloca o F3 Aqui Caraca Mano Eu não sabia Caraca Eu não sabia Que ele não colocava o F3 Enfim galera O F1 Ele tira A telinha O F2 Ele tira Print F3 Mostra as estatísticas F4 Não faz nada F5 Não faz nada F6 Também nada F7 Nada F8 É a câmera F9 Nada F10 Nada F11 Deixa a telinha grande Do Minecraft Olha só Muda até Ali embaixo É que da hora Olha só Tô no F11 Agora Enfim Vou gravar o vídeo No F11 E o F12 Não faz nada Galera Enfim No que a gente Quer falar Galera É o F3 Galera Quando a gente Aperta F3 Mostra essas paradas Aqui pra gente Tá galera Que é meio que O modo debug Do Minecraft Mas se a gente Apertar F3 E A Olha o que acontece Opa F3 F3 A Não F3 Q É F3 Q Galera E aparece Mano Olha o tanto De informação Que aparece aqui Pra gente Galera Que é a depuração Atalhos do teclado E aqui Onde que a gente Quer chegar F3 A Recarregar Chunks Que é isso daqui Quer carregar Chunk Novamente E depois temos Mostrar caixas De colisão Que isso daqui Todo mundo já sabe Que são essas paradas Onde que a gente Pode bater nos mobs Depois temos Também Copiar Copiar Deve deixar no 2 Vocês vão ver F3 F3 F Tô aumentando E aí Depois eu venho aqui E vai tá Nossa Eu não sabia disso aqui Que da hora Velho Que da hora Gente Muito legal F3 F Faz isso F3 Mostrar bordas De chunks Isso daqui É muito bom Galera Poucas pessoas Manjam disso aqui Galera Que é mostrar As chunks Todo mundo sabe Que o Minecraft É por 16 blocos É um chunk O que é uma chunk Galera Normalmente a gente Pode encontrar Slimes Em chunks São chunks De desova De slime Galera Onde que a gente Pode encontrar Os slimes Onde que eles Nascem Eles nunca vão Nascer Aqui ó Nesse meio Sabe Entre essas outras Chunks Eles sempre vão Spawnar numa chunk Assim Entendeu O Minecraft É dividido Por chunks Beleza Bom Depois temos Deixa eu tirar Isso daqui Depois temos Do H Ah o H não G Temos o H Descrições avançadas Eu não faço ideia Do que seja Isso daqui Ah o F3H É isso daqui ó A gente tá vendo A telinha aqui Se a gente Dá F3H A gente mostra Agora o nomezinho Embaixo Tá vendo É bom É bom É bom É bom É bom Mas não é tudo aquilo Não Depois temos O F3I Que é copiar dados De entidades Ou blocos Para a área De transferência Eu não faço ideia De como funciona Isso daqui Tá bom Depois galera Temos F3N Alternar entre os modos Criativo e Spectator Então F3N Meu Deus Eu não sabia disso Meu Deus Eu não sabia disso Meu Deus Eu sempre escrevi Meu Deus Eu não tô acreditando Que é isso Não, não, não Mentira Mentira que é isso aqui Gente do céu Velho Eu não tô acreditando Cara Nossa Isso vai facilitar Tanto minha vida Meu Deus Eu não sabia Eu realmente não sabia Isso aqui galera Depois do F3N Temos o F3P Pausar durante o segundo plano F3P Acho que ele Eu não sei O que é isso Mas tudo bem F3Q Novamente Depois temos F3Q Que mostra a lista F3T Carregar os pacotes De textura E é o F3S Que suspender Sem abrir O menu de pausa Se possível Ah Fechar o Minecraft Sem Nossa É tipo um F4 Mas é aí que tá galera Existe um comando Aqui dentro do Minecraft Que se chama Olha só Galera Mano Só se liga nesse comando Aqui galera Se a gente apertar F3 Mais C E segurar galera Olha o que acontece Eu vou até Deixar o meu Minecraft Nessa tela aqui Tá galera Vou deixar o Minecraft Nessa telinha aqui Pra vocês terem Olharem direitinho Tá Ó Galera Olha só o que acontece Quando a gente segura F3 Mais C Por 10 segundos Galera Nessa nova versão do Minecraft Na versão 20W07A Só se liga Estamos segurando Estamos segurando E 8 7 6 5 4 3 2 1 Mano Olha isso Olha isso Nosso Minecraft Ele cracha Ele cracha Por que? Por que o Minecraft Iria fazer isso Saca? Mano Não faz nenhum sentido Não faz nenhum sentido Mas é isso Minecraft é meio perturbado Das dessas Mas enfim Isso daqui é um comando Pra vocês Não quer fazer no Minecraft Se tu fazer aí O problema é seu Se tu ferrar com o seu Minecraft O seu mapa do Minecraft Ok? Mas vai ter cheio do vídeo por aqui Muito obrigado Porque eu não se acorde Tchau Tchau Tchau